Floresta, floresta, vento selvagem Espécie, espécie, no bolso do traje, no bolso do traje Tem trai, tem ice, esquece, esquece, ela caça Até de manhã, que a chapa disso ela gosta Dentro do priveto, quer tirar foto, vai gostar Hoje é o tempo para entrar, ouve nunca mais um canto Ensinar ela dos maldos, só pra ela se comportar bem perante na tropa Exportando antas vivas que até parecem que por um bebê morei na Europa Colocam seus niggas que andam armadas pra proteger os animais que estão na nota Envelopando encomendas suspeitas com tantas trocas Ela é sempre ligada e se me param na luz, eu já sei o que dizer Tantos padrões, isso vai pra TV Eu te avisei pra não pagar pra ver Juro, eu tentei fazer isso, vai ver No estúdio, minha chapa, eu criei uma floresta dentro da minha casa No sofá da sala, eu vejo ela pelada, essa queda é criada Eu tô fazendo fumaça o dia inteiro Eu tô fazendo fumaça o dia inteiro